Olha que lindo, Pinhaes, espetinho de coração de boi, olha essa mesa, cidadinha de tapioca O único torresmo que você só vai comer aqui, crocante Pinhaes, cachaça de caju, você esperava a carne de sal assim? Pudim de tapioca, doce de leite diferente Essa é a Vila Medeiros na Zona Norte, apresentação com o Guerin Espero que vocês gostem de Rodrigo, vamos comer, Vinhaes? Bora! Já comeu o Mocofava? Nunca, vamos comer agora Cara, tô no restaurante que eu mais queria gravar na minha vida, você tem noção disso, Vinhaes? Olha essa mesa, espetinho de coração de boi, torresmo, dadinho de tapioca, Mocofava, croqueta A história do Mocotó começa pouco antes de 1980, ano em que Rodrigo nasceu Foi no bairro da Zona Norte da capital paulistana em que em 1974, o patriarca Zé Almeida estabeleceu sua casa do norte ao lado dos irmãos Gercino e Gilvã e 5 anos depois, já em carreira solo começou o Bar e Lanches do Alcino, 10 mesas e um balcão servidos com as criações de uma modesta cozinha, com o caldinho como carro-chefe nascia na boca dos clientes, o Bar do Mocotó Ao longo dos anos, o interesse de Rodrigo, filho de Alcino, só aumentava pela alquimia dos quatro únicos pratos servidos por lá Feijão de corda, favada, sarapatel e, claro, o famoso caldo de Mocotó, o qual você vai se apaixonar nesse vídeo Olha quem chegou, olha quem chegou, Gabe O homem Pô, eu fico até nervoso do lado dele, tô feliz demais Vou ter você aqui em casa, cara Qual que você ia comer a começar do mais fraco pro mais forte, Rô? Acho que o primeiro bocado tem que ser de um prato que se tornou um novo clássico, né? Do restaurante Cidadinho de Tapioca Cidadinho de Tapioca Esses são os Cidadinhos de Tapioca, um clássico do Mocotó, nascido em 2005 e que hoje tá no mundo todo Poucos ingredientes, um preparo simples, tapioca, queijo de coalho, molhinho de pimenta agridoce A receita que nasceu aqui há 15 anos e não é exagero dizer que é o mundo Pô, eu acredito que viajou o mundo pra muitos lugares, porque esse aqui é maravilhoso, Cidadinho de Tapioca Gosta de Cidadinho, Vinhaes? Eu gosto, hein, cara Você deveria provar um Você vai experimentar um com geleia ou sem geleia? Pode ser 100, vou experimentar 100 Vem comigo Curtiu? Bom, hein? Isso aqui é o verdadeiro, hein, Rodrigo De todos os delírios que eu gravei, assim, eu diria que o Mocotó foi o melhor E, obviamente, não é o da Vila Medeiros, o que tem entrega lá em casa do Shopping D Não é esse daqui que tem esse único Torresmo, que você só vai comer aqui Você pode até experimentar Torresminha em outros lugares Mas o Torresmo só vai ter esse daqui Torresmo, esse é um dos grandes ícones da nossa cozinha Um preparo de um ingrediente, né, barriga de porco Mas feito com tal cuidado que ele é lembrado e comentado em qualquer lugar do mundo que a gente vá Então a carne macia ainda, suculenta, derretendo na boca e a pele crocante Quebra assim que você morde O Torresmo contraditório, né, Galo? A gente, é isso A ideia é que você tenha numa mesma mordida a suculência da carne, essa muntosidade Da gordura delicada, da pele super crocante No mesmo pedaço você tem toda essa contradição, né Do crocante, o macio, o suculento, o sequinho É isso Mocofava Pô, esse daqui é o prato que mais conta a sua história? Mocofava é uma receita criada pelo meu tio Gersino, que abriu o mocotó com meu pai em 1973 Mistura de um cozido de fava, favada, com carne seca, linguiça, bacon E caldo de mocotó, que é o prato que dá nome à casa e que tá no cardápio há quase 50 anos Esse daqui é uma junção de duas especiarias nordestinas, né? A fava é esse aqui, ó É o feijão, esse super feijão cremoso é a fava E o mocotó E o caldo de mocotó aí, que é pura gelatina, né? Pura proteína Esse vai ser a única vez que você vai comer o pé de bovino, né? O caldo de mocotó foi a receita que por intuição ele começou a cozinhar E não é exagero dizer, mudou a história da nossa família E o mocofava, que é a combinação da favada com caldo de mocotó Uma receita do meu tio que começou junto com meu pai Homenagens também à cultura nordestina e seguem essa tradição, né? De levar os sabores sertanejos pro paulistano, pro mundo Depois de sair do mocofava Você sabe qual é isso aqui, Vinhais? Pô, é coração de boi, né? Coração bovino, cara Assado ao ponto pra ficar ainda rosadinho e suculento dentro E a gente serve com uma farofinha de manteiga de garrafa, coentro e pimenta biquinho Uma vez você provou um peruano e acredito que não foi a melhor experiência da sua vida Esse daqui eu garanto que você vai comer feliz, cara Tô falando bem sério, muito gostoso E aqui seria uma farofa? Uma farofinha de manteiga de garrafa, um pouquinho de coentro Eu adorei ver você pegando uma farofinha de coentro e comendo junto É um restaurante que eu diria difícil de escolher a entrada Qual que você não pediria, não tem nenhuma Até agora tem a chips que já tava na mesa aqui Que é caseira da casa Um chips delicioso que viaja bem E tudo aqui o que eu acho que seria o mais simples que você encontraria em qualquer lugar É a croqueta Croqueta de carne de sol, feita com um toque de sertão aí Mais uma vez ele consegue unir o cremoso junto com o crocante Sabor maravilhoso Se fosse te falar pra você escolher antes da gente ir pros pratos principais Você tem que pedir todos Eu acho que não tem um ranking aqui onde... Sem brincadeira mesmo É umas entradas Onde não tem uma disputa de valor Onde uma é muito mais cara do que a outra E tem o sabor único de cada uma Se você tiver a oportunidade de experimentar o dadinho É válido Se você tiver a oportunidade de experimentar o torresmo A croqueta Cara, a croqueta eu falei que é uma que você poderia encontrar similares em qualquer lugar A croqueta desmancha na tua boca, extremamente cremosa O que vem os pratos principais com esse homem maravilhoso? Vou lá Isso aqui é o miolo da alcatra, carne de sol Carne de sol? Acertei? É um bombom, né? Ó, tô muito feliz Porque quando chegou aqui eu falei Caramba, nunca esperei uma carne de sol nesse padrão Uma das coisas que eu gostei mais do Vai Que todos os momentos é a hospitalidade Eu não conhecia ele Todos os momentos ele quer servir alguma coisa pra gente Baião de dois Grande símbolo da cozinha nordestina Que tem muitas versões E a gente serve aqui acompanhado de cuscuz de milho Com abóbora, couve Todos os nossos temperinhos Purê de mandioca, super cremoso Que leva a mandioca Queijo de coalho Creme de leite fresco E a nossa grande estrela Carne de sol Que é salgada, decorada aqui Assada na brase Servida a coalho assado Pimenta biquinho E chips de mandioca Olha, recomendo mesmo Pegar umas pimentinhas Elas vão ornar com tudo aqui A visão minha de carne de sol Não sei se você tinha mesmo que a minha Não tinha ponto carne de sol Essa daqui tá com um ponto no meio Rosado Pra mim carne de sol era sempre bem passada Aquela carne normalmente desfiada Um pedacinho do alho assado Delicioso assado Antes de você comer Eu acho que eu posso deixar você sair sem provar alguma coisa A gente tem o Bismarck aqui Ah, beleza Chega aí, Bismarck Essa é a Mopo Blend A gente tem uma parceria com a Prisca Isabel Ela vem de Linhares e Espírito Santo E o legal dela é que ela tem um blend de três madeiras E ela fica em chequitibar rosa, jaqueira e hongurana Aí fica uma exclusividade nossa E uma coisa mágica de outro constrato Excepcional Isso aí, sabe? Amor o líquido Você, Bismarck Shotzão ou aos poucos? O ideal é colocar uma quantidade que fique agradável pra você Mexer ela um pouco na boca pra ganhar um pouco das características E ver o sabor dela E aí na sequência o retrogosto Um brinde a todos nós Obrigado Guiarim por proporcionar esse momento pra gente É top Super perfumada Mas não é cansativa, né? Muito deliciosa Caju, limão, cravo e mel Muito obrigado, Ney Bom apetite Feliz de ter você aqui Tô feliz demais de poder ser servido pelo monstro da gastronomia E é isso Cachaça de caju Depois de provar aquela ali Um nível absurdo de doçura nessa daqui Pra manter estética ele fez uma beleza aqui Deixou tudo bem separadinho Eu já teria arregaçado em purê, moleque Esse purê dele pra mim Diz que não sou eu Você esperava a carne do sal assim? Eu esperava a carne só tipo carne desfiada Ela vem como se fosse um Denver Essa seria uma receita nossa pra disputar com dry age Muito mais sabor na carne Ficou um pouco mais denso de mastigar, né? Mas pra mim a mistura do prato dele que é uma maravilha O tio Gabe Não, eu amo a comida dele Foi momentos assim que vive esse canal maravilhoso Alinhaçado Caramba, que delícia Cachaça dele é maravilhosa Aromática e num nível suave de beber Você pode tomar ela à vontade Durante você vai comendo Eu prefiro tomar depois de comer Mas muito gostosa Só que no frio deve descer delicioso Reviu com ovinhas Vem, vem, vem Gabe Agora os doces sorvete de rapadura Com caldas de catoaba Catoaba eu tomava Catoaba da minha adolescência Cara, e sorvete de rapadura? Não, nunca tomei Olha que lindo Eu gosto de rapadura, hein, brother Vamos nessa, hein? Cara, já senti Tem bastante gosto de rapadura Hum Sem tu falar, cara De rapadura Eu ia decifrar Mas bastante gosto no nível bom Ou bastante gosto no nível ruim? Bom Bom Acho que é um dos sorvetes mais diferentes De sabor Que eu pediria E a caldinha de catoaba também Você que tomava catoaba na adolescência Que nem eu Pede esse sorvete Pudim de tapioca Com coco queimado E calda de, Gabe? Calda de? A calda é de coco queimado É a calda de coco queimado Calda de coco queimado E coco crocante Olha por dentro, Gabe Pô, a textura é bem diferente, né, Vinhais? Deixa eu pegar mais calda É um pudim mais leve Porém a calda Chega chegando Doce? Mas doce nível bom? Doce nível remédio? Não, doce nível bom Só que não é um pudim tão doce O pudim não é tão doce Mas a calda que é o açúcar É isso? Entendi certo? Você tá me lembrando alguma coisa desse doce aqui Tipo manjar Sabe manjar? Pode crer Mas melhor que manjar E a caldinha é bem gostosa Agora pra ele Quero ver o croc croc O meu favorito O mais esperado O ganhador Creme brûlée D Doce de leite diferente Não é um creme brûlée normal Creme brûlée normal vai o que, Gabriel? Creme Obrigado, até que vai doce de leite Vou só em um momento, só uma tentativa Ó Ó isso Maravilhosa Caraca, uma cascona de açúcar Hum Ah, vai ser bom hein Eu diria que eu acho que deve ser a mais saborosa de todas Ainda bem que eu não comecei com ele O melhor Chave de ouro Melhor de todos, Ro Tá de parabéns Ele é lisinho Não é grosso Ah, entre as três pra mim essa é a melhor sobremesa Sabia Doce de verdade Deixe uma colherada pra você Obrigado, Rodrigo, pra faltar Obrigado, Ro Vamo pra Santos Gaba Gaba Dá like Dá like Dê seu like Dê seu like E se inscreva no canal É isso aí Mais um vídeo do Gaba